Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera vamos então com a tática do West Ham Muita gente aqui no canal pediu direto essa tática, então vamos lá velho Pra quem tá curtindo aí deixa aquele like, compartilhe com a galera E o time do West Ham é aquele time né pro jogador de PES raiz Aquele jogador de PES que sai da bolha né e vai jogar com outros times do jogo Aquele jogador Fute Rock mesmo né galera, então vamos lá Então é um time aqui que eu não tinha jogado muito com ele ainda Peguei mais pra jogar agora aí pra fazer a tática E gostei muito tá pessoal, falando no geral aí sobre o West Ham É um time que reúne aí bastante velocidade É um time que tem muita versatilidade no ataque E tem muito poder de fogo aí na dupla de ataque também galera Eu vejo muita gente achando que não dá pra usar dois centroavantes no time Que vai ter muita movimentação Isso é besteira tá galera, quando você tem dois centroavantes top Tem que pôr pra jogar porque são caras que definem o resultado do jogo E no caso aqui da dupla de ataque Tanto o Arnaldo Ovite como o Chicharito aqui são caras que finalizam muito bem São caras que cabeceiam muito bem E são caras também que tabelam um, ajudam o outro ali É uma dupla de ataque tremenda essa aqui do West Ham Mas vamos lá pessoal, vamos com calma então Começando pelo setor defensivo Aqui na zaga pessoal, a gente tem que se preocupar muito com a marcação Então eu abri mão aqui do lateral esquerdo Porque o time realmente não tem um lateral esquerdo que chega a ser top, top de linha Você tem aqui o Mazuaco Que basicamente é um lateral de correria Ele não cruza bem nem toca a minha bola E tem o Cresuel aqui Que cruza bem mas também não é muito rápido E também não é assim um jogador bom na marcação É bonzinho até Mas eu achei que o Ogbona protege melhor tá pessoal O Ogbona ele joga bem pelo lado esquerdo do campo Faz isso desde os tempos de Juventus aí E é um zagueiro aí muito bom fisicamente É difícil passar dele Na dupla de zaga Diop e o Balbuena Dupla de zaga aí muito boa também tá galera O Diop tem 1,94 de altura É um jogador que é difícil fazer gol de cabeça em cima dele E no mano a mano é muito bom no desarme Balbuena é a mesma coisa Um zagueiro alto É bom também no mano a mano E é uma boa dupla de zaga tá pessoal Não vou falar pra vocês assim Que se vocês enfrentarem Um Real Madrid, uma Juventus, um Barcelona Online Por exemplo vocês não vão passar sufoco Porque eu vou tá mentindo tá Mas pra quem treina bem na zaga Pra quem sabe se posicionar Pra quem tá acostumado aí com esse time É... vai dar conta do recado aí E o Zabaleta pela lateral direita também É muito bom jogador É limitadíssimo tá galera Mas é muito bom Na marcação Além de ser um lateral histórico É um lateral É... é... veterano dos tempos aí De Monster City É um jogador que Joga com aquela raça né Então... eu pelo menos gosto Desse tipo de jogador assim Que é um jogador meio de churrasco Mas dá conta do recado tá galera O goleiro não é uma maravilha também Mas é um bom goleiro aí Não chega a comprometer o time É um goleiro que Faz suas partidas épicas aí Mas faz suas merda também tá galera Mas o time... mas no geral O setor defensivo do time Ele não chega a ser um fracasso tá Ele... ele... eu gostei bastante até É uma... é uma zaga que tem bom jogo aéreo aí É uma zaga que tem que tomar cuidado aí Jogar bem protegidinho atrás Pra não levar bola nas costas Do meio campo pra frente galera Esse time aqui é muito top tá O quarteto de meio campo aqui é muito bom O Sanches é um jogador Que de todos os volantes que tem no time Ele é o mais defensivo Então... eu coloquei de titular por isso E ele também tem bastante estamina E tem marcação individual Muito importante você ter um volante de marcação É... quando você não usa aqui Meia de ligação Pro seu meio campo não ficar todo exposto Sem nenhum combate no adversário Então... o Sanches faz muito bem esse papel É... e aqui nesse triozinho de meio campo É... praticamente aqui Esse trio é o motorzinho do time É o coração do time galera Vocês vão ver aqui que qualquer um deles Eles jogam em qualquer posição O Anderson... o Felipe Anderson joga de meia atacante Meia direita O Jarmolenko também joga de qualquer canto Pela lateral Lanzini também Mas pessoal... é... nesse tipo de configuração que eu pus aqui Eu achei pelo menos que eles rendem melhor Pelo seguinte galera O Felipe Anderson Ele não é um jogador que cruza muito bem a bola Então... é... apesar de ter um cruzão Um passe alto de 78 Ele é um jogador que finaliza melhor É um cara que conduz melhor a bola também É... e vindo por dentro aqui Eu achei que ele rende mais Tá galera Além de tudo ele bate bem fora da área Olha só... ele tem chute de longe Ele tem também malícia É um jogador que cava bem em falta Qualquer posição que você pôr ele Tá galera... tanto de meia quanto de meia lateral direito O Felipe Anderson vai render melhor Eu só prefiro o Lanzini pela direita Pelo fato dele cruzar melhor a bola Tá galera... o Lanzini cruzando por Arnautovic Deu bastante gol quando eu joguei com o time Então... eu achei que assim Fica melhor Mas fica a critério de vocês aí Tá... qualquer posição aqui Um na esquerda ou na direita Qualquer um dos dois vão render bem O Lanzini é um jogador muito bom também Um cara de bastante velocidade É um jogador que tem ali pouca estamina Ou seja... aqui pelo lado direito Você vai ter um apoio do Zabaleta em cima dele Já do lado esquerdo O Felipe Anderson tem mais estamina Então... vai aguentar mais tempo Fazendo um corredor por aqui Meia atacante o Jarmolenko Tá galera... dos três meio campistas aqui O Jarmolenko é o único cara que tem aqui Passe de primeira É um jogador que... um pouco melhor do que os outros dois ali Na armação Mas é também um jogador que... é... joga bem pela lateral do campo Tá galera... então... Qualquer jeito que você pôr aqui Vai ficar mais ou menos parecido Tá... mas eu achei que desse jeito aqui Fica melhor pelo fato do Lanzini cruzar melhor Do que esses outros dois aqui Tá galera... E aqui na dupla de ataque Arnauto Vitti e o Tite Arito Galera... pra quem não sabe É... o Arnauto Vitti é um dos melhores atacantes Que a gente tem no jogo aí... fora daqueles famosos O Arnauto Vitti é um cara que bate muito bem e falta É muito bom o cabeceador Chuta com as duas pernas É um cara assim que eu... Quando eu tinha ele no time do Stoke City Por exemplo... eu gostava muito Tá... é um jogador que chuta bem fora da área É um cara que... Toca bem a bola Ele... ele faz tabela rápido Então... ele é um centroavante de bastante movimentação Ele não é um cara paradão Já o Tite Arito é um pouco diferente É mais um homem de área Mas é um jogador também que... É... é... sabe fazer esse papel de tabelar Sabe fazer também um apoio Tá galera... é um centroavante que tem velocidade também E é um jogador que mata o jogo Né... 83 de finalização É um cara que bate bem a gol É... nós temos aqui no banco pessoal Outros dois caras top também De centroavante Tem o Carroll aqui que... Esse aqui é bola aérea chuveirinho na área Não gosto muito dele Jogador que com o pé Não é uma maravilha E tem o Lucas Pérez Que é um jogador também Que eu gosto bastante Tá galera... Ele finaliza bem Ele é um cara mais técnico do que o Tite Arito Mas eu... O Tite Arito pra mim é... É muito top Tá galera... Eu pelo menos tenho sorte quando jogo com ele Faço bastante gol É... Essa tática aqui Ela tira tudo que o time tem de bom Ela tem velocidade no meio campo Ela tem o meio... A zaga Marcando forte E tem também jogo aéreo Tabela Tem chute de fora da área É uma tática assim que eu achei que rendeu bem Aqui com o time do West Ham Galera... Aqui no ícone do campinho Nós vamos jogar de contra-ataque É... 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 O time tem que jogar bem protegido atrás Tá galera... Passe curto Área de ataque ampla Jogando bem pelas laterais mesmo Manter formação Alcance do apoio no 4 E a linha defensiva aqui pessoal Na... Nós vamos jogar na retranca No meio campo Pressão tradicional Linha defensiva no 5 E a densidade no 6 Tá pessoal... Vai ficar bem equilibrado na zaga o time E não vai ficar assim Também tão pra trás Tá... O time do West Ham Vocês tem que ter em mente assim Que levar gol Jogando com ele Não é tão anormal Mas é um time que você tem que jogar pra cima Porque ele é um time agressivo galera Então não adianta também ficar Com as linhas defensivas desse jeito Aqui por exemplo Todo mundo lá atrás Puxando contra-ataque É... É... Ser covarde também Não dá muito benefício não Tá galera Então... Tem que jogar aquele futebol Meio alegre né Com o time do West Ham Indo pra cima É... É... Tabelando Bola nas costas da zaga Cruzamento É um time bem legal pra se jogar Aqui nas avançadas A única coisa que eu pus É defesa recuada Tá pessoal Tem que tomar cuidado aqui Nas avançadas Porque... É... O time Ele tem bastante movimentação É um time leve Mas a parte física do time Não é assim uma maravilha Então... Evitem ficar pondo muito É... 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 Marcação agressiva É... É... Rotação de ala também Ó... Cansa muito o time Essas coisas todas aqui Cansa demais tá Olhe lá pra pôr um alvo de cruzamento Tá Quando o time cansar no segundo tempo Dá até mais certo Tá galera Mas não põe nada aqui não Vai assim mesmo Porque o time joga muito bem É... É... E do mais pessoal Lembrar também de... De colocar o Arnalto Vite Pra bater falta É... Lembrar de colocar o Lanzini Pra bater escanteio Essas coisas também ajudam Principalmente agora aí Depois da atualização Tá dando pra fazer aí Bastante gol de cabeça Beleza galera Espero que vocês curtam a tática aí Esse time do West Ham Cabe também um 4-3-3 Cabe até um 3 zagueiro aqui Que o time joga bem também Beleza galera Espero que vocês curtam aí Tamo junto Valeu E vida longa ao Fute Rock O West Ham é um time maço Valeu galera Fui Tchau Tchau